Eu tenho uma palavra que descreve categoricamente Mateus capítulo 5, 6 e 7, a palavra é intencionalidade. É bem verdade que aquele povo já estava acostumado com as pesadíssimas cargas tributárias impostas pelos seus conquistadores. F. Grant diz que nesse período a somatória tributária de cargas ao tempo do Império Romano poderia chegar a 40% do ganho anual de um bom judeu. Então esse povo está completamente entregue a cargas tributárias. O templo de Herodes é magnífico. Ele é pelo menos 10 vezes maior do que o templo de Salomão. Só para você ter uma ideia da magnitude desse templo, esse altar tinha 10 côvados de altura por 32 côvados de largura. São 16 metros. Nesse templo aqui também tinha algumas áreas específicas. Por exemplo, o pátio das mulheres. O pátio dos gentios. Eu não estou falando de um pátio de uma casa. É de um pátio gigantesco. O pátio dos cambistas. Entravam duas moedas no templo, a de dracma e a lepton. E aqui em Mateus capítulo 5, versículo 23, você vê Jesus tecer comentários com relação a como deve ser a minha oferta, aquilo que eu trago para Deus. É bem verdade que Mateus capítulo 5, versículo 21, ele já começa a falar de intencionalidade. E é bem verdade que o segundo ponto que eu quero abordar convosco, o primeiro, são as altíssimas cargas tributárias. Ou seja, o povo tinha tudo para fazê-lo sem qualquer tipo de meritocracia, mas por obrigação. Até porque para recolher toda essa carga tributária, o Império Romano, além de estabelecer judeus que são considerados traidores da nação para recolher esses impostos, para proteger esse recolhimento, eram destinadas às nações conquistadas. Uma legião romana, ou uma corte romana, ou uma centúria romana, dependendo do tamanho e da proporção da necessidade. Aqui em Mateus capítulo 5, versículo 21, Jesus começa a falar de intenção. Ele diz assim, os antigos disseram, não matarás. Aí Jesus já diz, mas eu vos digo, se irares contra teu irmão, é réu de inferno. E ele vai mais além, ele diz, se proferires uma palavra de insulto contra teu irmão, é réu de inferno. Se chamares o teu irmão de tolo, burro, idiota, tu já estás praticamente condenado ao inferno. Mateus capítulo 5, 6, 7, intencionalidade. Aprender a servir a Deus longe de requisitos e de regras, mas de pura e simples intenção. E eu tenho aqui algumas características da oferta de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 23. Aqui diz assim, se pois ao trazeres a tua oferta ao altar, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar, a tua oferta vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, então voltando, apresenta a tua oferta. Eu tirei aqui algumas características da oferta que agradam a Deus, porque quem está falando é Deus. A primeira característica está na palavra se, a oferta precisa ser voluntária, porque se fala de circunstancialidade, é um ato voluntário. Se, se eu for, se eu levar, se eu trazer, se eu vier a trazer alguma voluntária, oferta precisa ser voluntária. Agora veja bem, qualquer que seja a pessoa que dizime, que oferte, que primicie, mas que faça movidos por interesses que não sejam este, de voluntariedade, já quebra o princípio da oferta apresentada. A oferta precisa ser voluntária. Segunda característica, intencional. Ao trazeres. Veja bem, é uma oferta de intenção, não é uma oferta de acidente, eu estou passando aqui no templo e vou ofertar, não é a ideia da proposição. A proposta de Cristo é que a oferta seja intencional, ela precisa sair de dentro da minha casa. É algo que eu seleciono, que eu separo, que especificamente eu digo, dentro do meu ser, essa vai para Deus. A terceira característica dessa oferta é que ela é direcional. Veja, primeira voluntária, segunda intencional, terceira direcional. Ele vai levar essa oferta ao altar. Veja que a própria estrutura governamental que administrava esse templo era uma estrutura eclesiasticamente falida. Mas a própria estrutura ou a proposta pela qual o templo foi construído, todos nós sabemos que não era para glorificar a Deus. Mas para glorificar o reinado magnífico no que se refere a construções suntuosas de um próprio rei pagão. Então a proposta a gente sabe que não é uma proposta coesa. Tanto é fato que esse templo, ele não durou nem o período de ser terminada a sua construção. Foi destruído em 70 com Vespasiana e com Tito. Mas mesmo o mau uso do ofício por parte daqueles que constroem, que administram, não inutiliza e nem deve sacrificar a proposta intencional daquele que oferta. Então a oferta precisa ser direcional. Eu vou levar ao templo. Por quê? Na mentalidade de quem administra, ele pode até pensar, isso é meu. Eu vou fazer o uso desse dinheiro. Mas na mentalidade de quem oferta, ele está levando para Deus. Ele deixa a oferta no altar e ele o faz para Deus. Então ele não depende da forma como a pessoa administra aquilo que recebe. Porque ele não dá para o líder, ele não dá para o sacerdote, ele não dá para o pastor, ele não está dando a Herodes Arquelal porque o grande tinha morrido. Ele está devolvendo para Deus. Devolvendo para Deus. A quarta característica aqui é, eu coloquei pura. Por que deve ser pura? Porque se no processo de trazer a oferta, a minha consciência acusar que tem alguém contra mim, veja bem, elementos circunstanciais que podem ser de fora para dentro ou de dentro para fora. Aqui é de fora para dentro. Ele não tem culpa, ele quer ofertar. Ele não tem culpa se alguém tem algo contra ele e pode até ter. Mas não é ele que tem contra pessoas. São pessoas que são contra ele. Deixa perante o altar a tua oferta. É interessante, eu sou pastor, não sou um bom pastor, mas eu sou pastor há alguns anos. Há duas décadas eu dirijo pessoas. E eu já cansei de ver pessoas deixando de ofertar, de cumprir um compromisso, de dizimar na casa de Deus. Vamos usar aqui a terminologia dizmo porque tem alguém contra ele. Ou porque ele tem qualquer outro tipo de pecado. Então ele pensa que porque ele é deficiente em uma determinada área e não justifica ele dizimar. Aqui prova o contrário. Aqui prova que os elementos que não estão completamente consertados em algumas áreas da minha vida, por exemplo, essa aqui é a área de relacionamento. Não deve interferir no processo da entrega da oferta ou do dizimo ou de qualquer coisa que eu venha trazer para Deus. Tanto é fato que a Bíblia está falando aqui que a oferta precisa ser tão urgente como a necessidade do conserto com aquele que tem qualquer coisa contra mim ou contra você. Por isso que Jesus disse assim, deixa aqui a tua oferta. Você sabe por quê? Porque se esse rapaz, se essa mulher, se esse senhor vai procurar as coisas erradas da sua vida para consertar e não deixa a oferta no altar, ele não vai mais ofertar porque no processo de tentar consertar o que está estragado, ele fala assim, já não adianta nem mais ofertar porque eu estou errado nessa área mesmo. Vai que na proposta de reconciliação, o ofendido ou o agressor, não importa quem, não queira reconciliação. Então ele volta para casa com a sua oferta, mas a oferta não pode voltar para a sua casa. Ela tem que permanecer no altar, independente do que acontece lá. Então ele precisa passar pelo altar para depois voltar para casa. A hora que ele retorna, a oferta está lá, ele sacrifica. Ele vai resolver as implicações circunstanciais que poderiam dificultar o processo da entrega, mas ele não sacrifica. Deixa eu te dizer uma coisa. Nem dízimo, nem oferta te inocenta de culpas exteriores. E nem problemas exteriores te isenta do cumprimento de trazer ao Senhor o que lhe é devido. Isso aqui está muito bem claro aqui nesse texto. Deixa aqui a sua oferta, vai lá e conserta. Depois volta e apresenta. Ela é um gesto voluntário, intencional, daquele que devolve a Deus, ao templo do Senhor. Vamos lembrar aqui as características. Primeiro, a oferta precisa ser voluntária. Segundo, a oferta precisa ser intencional. Tem que sair na mais disposta e sincera voluntariedade do ser. Terceira direcional, ela vai para o templo e eu não dependo se é Arquelal ou se é Herodes, porque eu não estou dando nada a Arquelal e nem Herodes e nem Apilates, que sucedeu a Arquelal. Eu estou devolvendo a Deus. Terceira pura, eu não posso fazer sem levar em consideração o fato de que problemas de fora podem interferir aqui dentro. Então eu vou resolver lá. Mas os problemas de lá não inutilizam o processo da oferta. Eu preciso deixar no altar. Ele está falando assim, a oferta é urgente. Não vai resolver lá sem deixar meio caminho andado aqui não. Porque senão nesse processo você volta para casa. E a oferta não pode voltar para a sua casa. Ela tem que ir para o altar de Deus. Que Deus abençoe você no nome de Jesus. E lembre-se, Mateus 5, 6 e 7, uma palavra, intencionalidade. É a proposta de Cristo fazer com que aquelas pessoas acostumadas a viverem regras, passam a viver da mais pura e simples intenção de um ser que adora a Deus em espírito e em verdade. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.